Sexta-feira começando, sua linda, venha pra nós. Mais um, hein? Sexta-feira, como você sabe, muita coisa do final de semana, então já vamos começar. De Copa do Brasil, inclusive, eu apostei que o Sport faria mais de um gol e meio. E o Sport fez três e, ó, papai se deu bem. Ontem você viu no nosso programa os seis classificados para as quartas de finais da Copa do Brasil. E faltavam duas equipes ainda para avançar. São Paulo e Flamengo entraram nessa lista das oito equipes copeiras do Brasil. Em pleno Morumbi, a situação do tricolor paulista era favorável, pois havia vencido a primeira partida por 2 a 0. E ficou ainda melhor quando Michel Araújo marcou esse lindo gol. Me lembrou muito o Messi contra o Boateng, hein? Com um placar confortável, o time de Dorival Júnior baixou o ritmo. Isso fez com que o Sport partisse para cima. E no final do primeiro tempo, Alisson descontou com uma falha de Rafael. O Sport ganhou confiança. E logo no início da etapa final, Sabino marcou de cabeça após cobrança de escanteio. São Paulo tentava fechar o jogo de qualquer maneira, mas sem êxito. E no último lance de jogo, Sabino novamente. Igual o primeiro gol, marcou o terceiro do Sport, levando o jogo para as penalidades. E nas cobranças, brilhou a estrela de Rafael. O arqueiro tricolor pegou o chute de Luciano Juba. E Pablo Maia garantiu o São Paulo nas quartas. E o Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 0. O time rubro-negro anulou as jogadas rápidas de Fernando Diniz. E numa bola alçada na área, Fabrício Bruno mandou para o meio. E o aniversariante da noite, Arrascaeta, completou de cabeça. 1 a 0, Flamengo. Os ânimos das duas equipes eram bastante diferentes. O Flamengo dava mais trabalho ao gol de Fábio, que realizou duas defesas difíceis do mesmo lance. Incrível! E com a desvantagem, o Fluminense não construía chances de marcar. E no final da partida, não poderia faltar o dele. Gabriel Barbosa. O Gabigol. Wesley arrancou pela direita e rolou para Everton Cebolinha. O camisa 11 não pegou bem na bola, mas sobrou para o predestinado marcar e fechar o caixão. 2 a 0, Flamengo. E classificado para a próxima fase. Os confrontos serão definidos mais uma vez por sorteio na sede da CBF. E as datas estão marcadas para os dias 5 e 12 de julho. Olha, pode dar Corinthians e Palmeiras, pode dar Corinthians e São Paulo. Isso mesmo. Eu vou falar para você que o Diniz com o Fluminense continua jogando bem. O Fluminense não ganhou, tem nos últimos 5 jogos 4 derrotas. Sim. Mas o Fluminense joga bem, só que não está conseguindo fazer os gols. Até porque... Mas não desista, o Dinizismo é bom, velho. O time é bom. Até porque o Fagner Santos mandou aqui, ó. Boa tarde. Não deu para o Dinizismo. O melhor futebol do Brasil perdeu para o Mengão Malvadão. Bom, isso aqui é Flamengo, respeito maior no Brasil. Fagner Santos de São José. Flamengo foi bem, Flamengo mereceu a vitória. Gabigol fez um gol de Canela, fez, mas fez gol, né? Flamengo! E o Fluminense continua jogando bem. Então não desista, é só encaixar as jogadas, porque é bonito ver o Fluminense jogar. O São Paulo quase escapou, hein, BZK? Muito obrigado, São Paulo, por ter deixado o esporte fazer mais de dois gols em vocês aí. Golaço, né? Eu faturei, mas o São Paulo passou, então está tudo certo. Golaço do Michel Rauro. Ó, vamos falar agora do jogo de ontem. Sim. Denver Nuggets e Miami Heat. Eu falei que o Denver estava bom, tá, Bernardo? Tá bom. E você disse, o Miami vai amassar. E no fim deu o Denver. E ontem tivemos aqui na Band o jogo 1 das finais da NBA. O Denver Nuggets recebeu o Miami Heat na Ball Arena. O cenário era mais favorável para o Denver, já que a equipe terminou a série anterior por 4x0 sobre o Los Angeles Lakers e por isso tiveram quase duas semanas para descanso. Já o Heat teve pouco mais de três dias de preparação para o duelo, depois de uma dura série contra o Boston Celtics. E esse desgaste já ficou visível logo no primeiro quarto, quando o Heat tomou um baile para Jamal Murray e companhia, terminando o período com o placar de 29 a 20 para o Nuggets. No segundo quarto, o jogo do Miami não encaixava. Erros de passe nos arremessos dificultavam a vida dos visitantes na tentativa de encostar no marcador. Já o Denver mantinha o ritmo e cada vez mais aumentava a vantagem. Os mandantes foram para o intervalo com 17 pontos na frente, 59 a 42. No terceiro quarto, o Nuggets mostrou o porquê se classificou como líder da Conferência Oeste. Letais, eles se defendiam bem e eram cirúrgicos no ataque. Jimmy Butler, em uma noite pouco inspirada, não conseguia ajudar sua equipe e assistia de dentro de quadra o show dos adversários que aumentavam cada vez mais a distância no marcador, que terminou esse período em 84 a 63 para o Denver. Com a vitória quase garantida, os mandantes baixaram o ritmo. Foi aí que a estrela de Ban Adebayo apareceu. O pivô do Heat jogou demais no último quarto, ajudando a sua equipe a vencer por 30 a 20. Fim de jogo, 104 para o Denver Nuggets, a 93 para o Miami Heat. Com a vitória, o Nuggets abriu 1 a 0 no agregado e saiu na frente. Lembrando que a série das finais da NBA são disputadas em formato de melhor de sete, ou seja, quem vencer quatro partidas primeiro fica com o título desta temporada. Agora, o jogo 2 acontece domingo, às 9 horas da noite, e você acompanha mais uma partidaça da NBA aqui na tela da Band. Olha aí, jogaço. Depois, o segundo jogo ainda na casa do Denver, então tem chance de abrir já 2 a 0, tá, Bernardão? Tá bom. E eu queria falar também que o Holanda Rossi está rolando aqui no nosso dos doces da bola, a gente está fazendo a cobertura, e o Thiago Wilde venceu mais uma. Dessa vez ele venceu o argentino Guido Pé. Qual que foi o placar, Bernardão? 3x1, 3x7x1. 3x7x1. E com essa vitória, ele passou para a terceira rodada da competição. Faz tempo que um brasileiro não chegava na terceira rodada. Quem diria? A Bia Haddad também venceu e passou para a terceira rodada também. E agora está jogando o Rafa Matos, que é o duplista. O campeonato também tem dupla, né, em Roland Garros. E também está vencendo, hein? Encerrou. Encerrou, cara. 2x7x0, de 6x3 e 6x0. E tem as brasileiras também, a Bia e a Luiz Estefani, e também a Ingrid, que nas duplas venceram. Faz tempo que o Brasil não via tão bem assim em Roland Garros. O Brasil está dominando o cybro francês, BZK. Estamos all fire. Olha, e agora eu queria falar para vocês de um negócio muito bom. Hoje é sexta-feira, o que tem hoje? Hoje tem o clássico Odeber para vocês. Vamos ver aqui juntinhos aqui, eu quero ver esse Odeber. Seja bem-vindo a mais um ADB News. Você provavelmente deve estar almoçando agora. Eu acabei de almoçar, Thiago. Estou bem alimentado, vocês podem ver. Mas tem um cara que voltou a jogar futebol. E ele está treinando firme para poder fazer gol no seu time. Bota na tela. Um voltinho. Paula, Paula. Olha a mira do menino Walter. Foi para cá, foi para o cone, errou. Voltou, passou, chutou na lua. O Walter, o que é isso, o Walter? O Walter já jogou no Fluminense, Atlético Paranaense. Ele era bom, realmente, ele era bom. Hoje ele está jogando pelo Pelotas. E olha essa foto. Thiago, eu acho que com essa forma física eu consigo jogar bola, Thiago. Bora para o próximo. Está rolando o Mundial Sub-20 lá na Argentina. E o Brasil já está nas quartas de final. E Roberti Renan, zagueiro que era do Corinthians, que está no Zenit. Foi expulso no último jogo. Teve que sair. Foi xingado pela torcida, mas saiu de pé. Provocando os caras. Só meteu aqui, ó. Cinco, tá? Cinco. E tem outra coisa séria aqui no ADB. A gente viu que o Vinícius Júnior sofreu racismo lá na Espanha. E depois dessa provocação feita pelo Roberti Renan, muitos foram ao Instagram e mandaram xingamentos racistas ao Roberti Renan. Isso não se deve fazer. A provocação faz parte. Vocês provocaram ele. Ele só retrucou a provocação. Fechou? Roberti Renan, nos vemos em 2026. O seu time já ficou perto de ser rebaixado? Rebaixado? Tenho propriedade pra falar, porque o meu time já foi rebaixado quatro vezes. Everton, o time da Inglaterra, quase foi rebaixado da primeira pra segunda. E dependia de certos resultados. Se ele ganhasse, beleza. Ficava na primeira divisão. E olha a reação dos torcedores quando acabou o jogo. Uma tensão saurada no estádio Goodson Park. Mas quando o juizão apitou o fim da partida, torcedores, jogadores, a comissão técnica, todo mundo ficou maluco. Porque o Everton se salvou da segunda divisão. Eu já comprei as minhas passagens para o Ney em alto mar. É isso mesmo que você ouviu. O Neymar vai fazer um cruzeiro e você pode participar dessa. Vou te dar os valores agora. As cabines do cruzeiro de Neymar custam a partir de 5 mil reais. A cabine mais cara, se você quiser ostentar e dormir junto do Neymar Silva, é a externa com varanda, custando 7.265 reais. Eu quero muito ir neste cruzeiro do Neymar e, com a palavra, o domínio do Ney. Galera, em dezembro vai acontecer o primeiro cruzeiro Ney em alto mar. São muitas atrações e você não pode ficar de fora dessa, né? E eu aqui, igual o Titanic, Thiago. BCK, volto com você aí no estúdio porque eu já estou aqui no cruzeiro do Neymar. Um beijo, valeu, boa sexta-feira, tchau, tchau. Já comprei a passagem, já comprei a passagem, não trabalho de 26 a 29. O Neymar está dando beijinho na toureira, velho. Vamos falar de Série B agora na Band? Ó, sabadão, 5 da tarde, jogar sem Mirassol e Ponte Preta. O pré-jogo já começa às 4h20 aqui na Band, tá? Narração do Carlos Batista e o comentário da galera aí, ó. Domingão, 4 de junho, aí temos rodada dupla. Sim. Guarani, Série B, 3 e meia. Meu Londrina, já joguei no Estádio do Café, Bernardo. No Estádio do Café? Versus o Sport, que me deu muito dinheiro essa semana. Olha só, então... Muito obrigado. Promessa de um jogaço aí, Deus. Tudo na tela da Band, Brasileirão Série B, é aqui com a gente, não perde nada. Sábado e domingo tem jogos. Se não tem horário pra ver jogo, vê aqui com a gente, tá bom? Tudo nosso, tudo nosso. Hora do intervalo agora? Bora, já? Bora, daqui a pouquinho a gente volta pro segundo bloco dos donos da bala. Olha, a gente tá de volta com os donos da bala e passou um comercial agora do Bernardo. Você viu? Sempre gostei, Bernardo. Mas agora eu quero falar de uma outra coisa que é tão boa quanto o UFC, que é a Loja do Mecânico, a maior loja online de máquinas e ferramentas do Brasil. E tem uma loja física pertinho da gente aqui, em Jacareí. A Loja do Mecânico possui a maior variedade de máquinas e ferramentas elétricas e manuais, além de jardinagem, construção civil, automotivo e muito mais. Confira essas ofertas aqui, ó. Jogo de chave de 100 peças de chave de Fenda Phillips por R$149,90. Tá barato. Essa tá barato, vai dar pro seu pai não? Vou dar. Seu pai precisa. Máquina de solda inversora por R$629,90. Essa, seu pai não precisa porque eu acho que ele não fica soldando. Não fica, né? Mas pra quem precisa de máquina de solda, R$629,90. Tá bom, tá bom. E parafusadeira pneumática, essa bonitona aqui, ó, por R$229,90. Essas e muitas outras ofertas você só encontra aqui na Loja do Mecânico. O endereço tá aqui na tela, ó. É em Jacareí, na Avenida Getúlio Dornelis Vargas, 2451, Jardim Califórnia. Eu já fui na loja, a loja é enorme. Eu gosto muito das motosserras, tem muita motosserra lá. Brabo, né? É brabo. Então, se você quiser comprar, você também pode comprar pelo WhatsApp e pelo telefone, tá? É 012-3512-3150. Corra e aproveite. Pensou em máquinas e ferramentas? Pensou logo na loja do Mecânico. Valeu, BZK. E agora, ó, você confere tudo sobre a nossa agenda esportiva deste final de semana. E hoje, às 7 horas da noite, o São José recebe o Joinville na Arena Farmaconde pela nona rodada da Liga Nacional de Futsal. Douglas Navas e companhia não terão vida fácil nessa partida, já que vão enfrentar o atual líder e ainda invicto na competição. Até o momento, os catarinenses venceram sete e empataram apenas uma, em oito rodadas. Já os joseenses estão na 17ª colocação com oito pontos. Amanhã, às 3 horas da tarde, pela Série B do Campeonato Paulista, o joseense recebe o Flamengo de Guarulhos no Martins Pereira. O Tigre era líder do Grupo E, mas depois da derrota frente a uma tiqueira no Clássico Regional por 1x0, foi superado pelo próprio Flamengo e agora está na segunda colocação. Esse é o famoso jogo de três pontos. Em caso de vitória, o joseense retoma a liderança. Agora, se perder, ficará muito distante do líder. No mesmo horário, mas pelo Campeonato Paulista de Rugby, o Jacarei recebe o São Paulo Atlético Clube no campo do Balneário, em partida válida pela terceira rodada. Esse jogo vale a liderança do Grupo D e ainda a classificação para as quartas de final com a melhor campanha entre todas as equipes do torneio. Um pouco mais tarde, às sete horas da noite, o São José Feminino viajou até Campo Grande para enfrentar o CERC, em partida válida pela terceira rodada da Liga de Futsal Feminino. Principal competição do país na modalidade. No momento, as meninas estão na sétima posição com três pontos em duas rodadas. E para fechar a agenda regional deste fim de semana, no domingo, às três horas da tarde, o Mantiqueira enfrenta o Guarulhos fora de casa, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista da segunda divisão. A Laranja Mecânica vive boa fase, busca sua terceira vitória consecutiva. Em caso de vitória e de um empate entre Joséense e Flamengo, a equipe pode se tornar líder. No momento, eles estão na terceira colocação com dez pontos em seis rodadas. Olha, muita coisa aí para acontecer no final de semana. Inclusive, a gente foi no treino do São José Futsal, que tem jogo hoje. Sim. Atenção, torcedores. Hoje, a Formacom de Arena vai pegar fogo com o clássico brasileiro de futsal. O São José recebe o Joinville às sete horas da noite, partida que abre a nona rodada da competição. A equipe adversária pode até assustar por serem os líderes do torneio, com sete vitórias e um empate. Mas vivem um momento negativo, pois perderam a decisão da Copa Libertadores de futsal. Em uma final brasileira, o Joinville foi superado por 3x1 pelo Cascavel e ficou com o vice-campeonato. Ah, eu não acredito num momento de fragilidade na equipe deles. É uma equipe bem coesa desde o início do campeonato e creio que vai ser um jogo difícil, independente dos últimos resultados deles. E a gente vai tentar se impor dentro de casa, independente se eles viessem de derrota ou de vitórias consecutivas. E aqui dentro a gente tem que jogar pra vencer sempre. No ano passado, na mesma Formacom de Arena, o São José bateu o badalá do Joinville por 3x2, com um gol do goleiro Matheus faltando dois segundos pro fim da partida. Será que teremos o mesmo cenário? Não, o time deles é bem diferente esse ano, né? Mudou 6, 7 peças, levaram o treinador que era do Cascavel. É um outro jogo, nosso plantel também, nosso elenco também é diferente. Isso aí não tem nada a ver. O que nós podemos, de repente, aproveitar, tirar proveito, é que eles vêm de viagem, vão chegar hoje à noite só aqui. E vêm de uma derrota, né, que pesa bastante, que foi a perda da Libertadores. Por mais que o jogador tá no time que eles são líderes, numa competição, perder uma final, mexe pouca cabeça. O desempenho dentro de casa não é dos melhores. Em quatro partidas, três derrotas e uma vitória. Porém, uma vitória contra o líder do campeonato e ainda invicto pode ser a virada de chave pra equipe joseense. A gente tá precisando de uma vitória convincente dentro de casa. Uma vitória, pelo menos, da moral, pra trazer o nosso torcedor de volta pra nos apoiar. Trazer essa força que a gente teve nos outros anos na Liga Nacional dentro de casa. E esse ano é verdade que a gente tá conseguindo pontuar mais fora de casa, mas com certeza a gente precisa dos pontos também em casa. Fazer valer o nosso fator, o nosso torcedor. Jogar nos nossos domínios, onde a gente tá acostumado. E vamos pra cima. O Mendonça pode estar até confiante. Mas para Douglas Navas... Esse ano a gente tá pontuando mais fora, né. Não sei se isso seria a virada de chave. O campeão é até longo, né. Eu sei que se a gente continuar pontuando como está classificado, a gente classifica. Nessa Liga, a gente que tá pontua, vai lá em cima. Não pontua, vai pra baixo. É... Tá vendo? Eu acho que o Mendonça aí, otimismo é sempre bom. O Mendonça joga muito. Vamos vencer esse jogo de hoje, senhor José. Vencer em casa. O Bernardo vai estar lá junto com o Felipe, né. Eu vou estar lá. Antes de chamar o Carmo, que a gente vai chamar agora, tem uma mensagem aqui? Temos. O John Everton. Boa tarde, hoje é um dia especial. Aniversário do Antônio Carmo e meu também, pô. Parabéns para nós, John. A gente não tá sabendo. Se é pegadinha, eu não sei. Hoje é aniversário do meu pai também. Olha só que beleza. Então eu vou dar um parabéns para o Carmo e para o meu pai. Parabéns para... Meu pai, sou o Carlos. Parabéns. Parabéns a vocês. Carmo, agora vem falar com a gente, vai. Alô, meus amigos dos Donos da Bola. Muito boa tarde. Chegou a sexta-feira véspera de sábado à noite. Toma cuidado, hein. É um dia bom pra você aproveitar. Estamos aqui pra falar de futebol nesta sexta-feira com o Lucas BZK, com o Bernardo, aqui nos Donos da Bola. Quero abordar com você hoje, amigo que nos acompanha, o trabalho que o São Zé vem fazendo agora, visando a Copa Paulista. Você que tem aí acompanhado o São Zé, aqui nos Donos da Bola, as informações, sabe disso. Muitos jogadores deixaram o clube, muitos já chegaram. O São Zé tá fazendo uma boa reformulação dos que se mantiveram aí dos titulares. O goleiro Ariel, o zagueiro Matheus, o lateral Verrone, o Pedro Favela, o Nicolas, para por aí. Aí você tem o Vinícius Barba, o Rafael Tanque, que tava machucado, mas que tem pinta aí de ser titular. Outros jogadores estão chegando. Então tem que entender o seguinte, tem torcedor que fala, não tá trazendo jogador de Série A2, Série A1, pelo seguinte, gente, os campeonatos aí estão em andamento, brasileiros de Série D, Série C. E os jogadores que o São Zé também procura estão empregados. Eles vão ficar livres aí em outubro e novembro. Então desse time montado para a Copa Paulista, que o São Zé quer fazer uma bela campanha, não vai entrar por entrar. Ah, vamos jogar, tudo bem, se tomar de quatro. Não, não. Entra verdadeiramente pensando no título. Se vai chegar lá, é outra história. O campeonato é complicado. O grupo do São Zé tem a portuguesa e a esporte, por exemplo, o principal time, acho eu, dessa competição neste ano. Então o São Zé está montando um time visando fazer um belo trabalho na Copa Paulista e já pensando na Série A2 do ano que vem. Quem for aprovado, fique. E aí o São Zé vai trazer, sim, para o ano que vem, jogadores já mais rodados, jogadores com uma característica melhor para jogar Série A2, que é totalmente diferente da Série A3. São Zé trouxe, por exemplo, confirmou esta semana, o Rodrigo Andrade, veterano, 35 anos, aquele camisa 10 do Desportivo Brasil, que fez um golaço contra o São Zé rodado, já jogou mais de 20 times para ser um meio campista ali. Trouxe também o Felipe Conchal, que estava no Capivariano, e tem até o João Gabriel, que era uma ideia no começo, mas que foi para outro time, mas que ainda não foi descartado, não. Então, o São Zé está montando um time, pensando verdadeiramente numa bela Copa Paulista e já esquematizando e preparando tudo para dois do ano que vem. É o trabalho que a SAF do Grupo Oscar está fazendo. E contando sempre com o apoio dos empresários da cidade também, o pessoal que precisa estar junto aí, para que o São Zé possa ter um fôlego maior, boas contratações e pensar numa grande temporada do ano que vem, visando a Série A2, tá bom? Gente, ótimo fim de semana para todo mundo, aproveitem. A gente volta segunda-feira aqui nos Donos da Bota. Valeu, Carmo. E olha só, o Edson mandou uma mensagem aí, ó. Talbaté joga quanto? Talbaté feminino. Terça-feira contra o São Paulo, às 3 horas da tarde, beleza? Carmo, intervalo, intervalo. Já volto. Olha, voltamos com o... Já voltou. É rapidinho, tá na tela aqui, Vanessa? Tá na tela? O UFC, olha lá, vai ter o UFC na tela da Band, tá? Esse sabadão, 3 do 6, às 10 da noite, card principal. Top. Como a gente tá sem tempo pra nada, vamos direto agora falar de kart. A gente andou de kart e agora saiu a disputa. Bora. Quem será que venceu? Salve, Vale do Paraíba. Hoje, como prometido, eu já dei umas voltas Pro e agora a gente vai dar umas voltas com o kart aqui do kartódromo de Guaratinguetá. O motor é bem similar ao Pro, porque esses aqui que ele separou, os preparados. Então vai até uns 90 por hora na reta. O funcionamento do kart é simples, tá? Não tem segredo. Quando você... Usa sempre o apoio lateral pra sentar, apoia a mão no volante, passa a perna pro banco ou pra lá e aí senta da maneira que seja mais tranquilo e confortável pra você, tá? O acelerador, pedal do lado direito, difere um pouco de kart indoor, kart menorzinho, cara, a questão de força no pedal, tá? O freio que tá na esquerda, ele é pesado. Você vai precisar fazer um pouco de força pro kart frear. Se você não pisar forte, ele não vai parar, tá? O acelerador na direita é um pouquinho mais leve. Esse motor é preparado, ele vai chegar uns 90 por hora, ele toma muito pouco desse de competição que o BZK tava andando. Vai estourar, vai ser forte. Esse kart pode chegar até uns 90 por hora. Agora, se vocês não frearem, se não pisar forte no freio, no final de reta... Vai passar reta. Vai longe, tá? Então, assim, lembrem só que é realmente necessário, tá bom? Competidor número 1. Competidor número 2. A besta do sou eu. Competidora número 3. Eu não diria competidor, eu diria campeão. E agora o coadjuvante da brincadeira. Agora, quem sabe o que você tá fazendo, o Lucas? Eu fui o único que correu no kart pro, então eu tô com um pouco de vantagem, admito. Mas eu tenho uma séria preocupação, Thiagão. Que a gente tem o Felipinho. O Felipinho é louco da cabeça. Então é capaz de uma reta, ele vir dar no meio do kart de uma outra pessoa. Serão cinco voltas, hein? A gente vai dar uma de... Pra reconhecer a pista. E depois é grid de largada. Quem for esperto vem atrás de mim, que eu já sei o traçado. Bom, eu não queria falar nada não, mas eu já bati o carro. Então eu tô na vantagem aqui, gente. Pegou um capacete Pro, Larry. Ajuda de um profissional, querido. Agora ninguém me segura. Bora! Bora, galera, vambora. Vamos, né? Você tem luva? Bora! Claro, só tem luva. Ah, é? Vamos, né? Vamos! Vamos! Vamos, né? Vamos! Vamos, né? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL